O Léo não fez nada até agora, agora tá lavando um negócio aí, só vou fazer. Eu ia fazer assim, ó. Eu ia fazer assim. E eu tava filmando, se você fizesse essa... Cavalinho, ó. Alguém tem que falar? Parabéns. Parabéns pra você, essa gata querida. Meu Deus te ensina de tudo, seu desejo. Parabéns pra você, ele vai fazer pra você. O Léo faz anos, o azar é só deles. Parabéns pra você, ele fica com 60 anos. Com quem será? Com quem será? Com quem será? Com quem será? Tá vendo? Olha aqui. Vai orar! tem pessoas fazendo um pouquinho é o aniversário é o aniversariante que fala valeu agradecer é o aniversariante que faz o discurso olha aí olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui olha a faca olha a faca olha a faca valeu valeu cara meu discurso para todos vocês quanto ficou obrigada não valeu não olha vocês tudo não tem pra falar que o deus é muito bom olha pra cá porque é um toque para você não gosta de uma dor o que acontece porque minha mãe estava lá em são paulo eu pensei assim caramba cara passar aniversário sozinho natal sozinho então você vê tipo assim que nossa deus é um deus de surpresa aí ele falou assim vou pegar alguém de são paulo não é um deus de né deus pior que presente as coisas a gente nas mínimas coisas que eu nunca pensei estaria com eu não eu pensei assim caraca vou passar meu aniversário dormindo sem fazer nada e tal a noite vou pra igreja e acabou né tenho desproporcionado esse momento aqui agradeço muito a deus graça na boca né pagou na mensagem não esperar o bolo né a gente não sabe se tá bom né deus não vejo na mulher agradeço já o comércio agradeço a presença de todos vocês e de quem não vê também né quem não vê que ele tá pelo telefone quem é fala de rico ó então quem é o tio rico explica para quem é o pai é o seu pai é o seu pai você é a prima rica mas sim mais ai mãe mãe não ele 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 ele